Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero em Deus que vocês estejam bem. Nós estamos otimamente bem. Estou aqui no meu escritório, estou aqui no lugar melhor do planeta Terra. Já mexendo com gado, que é inclusive levando esse conteúdo até você para transformar aquilo que você já tem em números muito mais positivos, ok? Então vamos lá, o que você quer falar para a gente aí hoje? Pessoal, eu estou numa maratona de vídeos e a gente tem feito um acompanhamento em algumas propriedades fazendo procedimento de engorda, acompanhando, indo lá, separando lotes, conscientizando o produtor em relação ao espaçamento de coxo, a comida ideal que ele vai fornecer para esse gado, para poder ele obter o peso. O tempo também, que é fundamental. Como assim o tempo? Pois é, não adianta você querer ter o mesmo ganho de peso na seca que você tem nas águas. Então a gente tem que otimizar todo esse tempo, tá? Então, ó, segue esse vídeo até o final. Vai ter muita coisa importante aí, a gente pesando o gado, o peso dos animais, o que nós utilizamos como técnica, como base para poder a gente ganhar o peso que tanto nós esperamos quanto o que o cliente quer. E aí nós chegamos lá e falamos para ele, o que o senhor quer aqui? Qual o seu projeto? Rapaz, estou na dúvida e tal. Falei, vamos tirar a dúvida, vamos conversar. O senhor quer que esses animais ganham quanto de peso? Ah, eu quero que ganhe tanto, porque eu quero abater em tanto tempo e contar o peso. Falei, beleza. Vamos dar uma olhada primeiro no que? No capim, que tipo de capim é? Como é? O capim está em uma altura ideal? O capim está bom? Tá. Então tá, vamos dar uma olhada nisso aí. O gado está padrão? Os lotes estão homogêneos? Não, está meio misturado. Então vamos separar esse gado. Então a gente fez exatamente esse acompanhamento aqui, tá? Ó, deixa eu te falar. Já eu te falo as outras informações. Antes, eu quero agradecer a Deus por mim e por você. Então vamos lá. Senhor, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento tão maravilhoso. Isso aqui é riqueza, isso aqui é maravilha. Eu te agradeço por poder levar essa mensagem, Deus, e por poder oferecer, através desse momento aqui, a oportunidade das pessoas crescerem e prosperarem, Deus. Sim, a Tua palavra diz que nós devemos comprar experiências, buscar experiências. E nós estamos aqui, Senhor, exatamente para isso, para levar essa experiência até as pessoas e elas transformarem, Deus, as suas propriedades em verdadeiras máquinas de resultados. E eu te agradeço por cada uma delas, pelos projetos delas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é o meu irmão mais velho, porque afinal de contas o Senhor é meu papai. Amém? Você crê, diga amém também. Isso aqui não é conotação religiosa, não, tá? Então, mas vamos lá. E aí, como é? Ô, 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 peraí, calma, calma. Ó, peraí, deixa eu te falar. Se inscreve aí no canal, pô, do lado aí. Tá assistindo esse vídeo? Não é inscrito no nosso canal? Não, sou ainda não. Não custa nada. Você se inscreve aí. Depois vai aparecer um sininho, você ativa ele. Depois, nos comentários, você vai deixar dúvidas, sugestões, enfim, deixa lá. Ó, detalhe também, compartilha com os amigos, nos grupos. Sabe aqueles grupos de pecuária que você tá junto? Aquele grupo do futebol, aquele grupo da família. Mas de família? É, vai que tem gente aí que tá doido pra aprender técnica nova sobre gado, sobre engorda, e não sabe, você tem a oportunidade de compartilhar o que eu tô compartilhando com você. Mas vamos lá. Já falamos bastante coisa, agora vamos falar sobre. O que é que eu fiz lá? O que é que a nossa equipe fez? Ô, Gilson, me explica melhor. Equipe, sim. A gente tá trabalhando em parceria aqui com uma fábrica de rações, tá? Então, a gente faz a visita na propriedade, a gente entende a dor do cliente. O cliente vai falar, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso melhorar naquilo. E a gente vai levar a solução pra ele. Então, é exatamente isso que a gente tem feito, né? E é por isso que eu tô compartilhando com você aqui. Pode aplicar a metodologia que a gente tá falando aqui na sua propriedade, que é o que a gente tá colhendo o resultado aqui, tá? A gente já tem vários lotes aí abatidos, com ganho de peso excepcional, ok? Então, nós chegamos no cliente primeiro, ele não tinha ideia do peso dos animais dele, tá? E aí, nós fomos pesar esses animais. Levamos, inclusive, uma balança móvel. Chegamos lá, pesamos os animais, demos toda a assistência ao cliente. E aí, estabelecemos pra ele, ó. O senhor vai entrar com esse produto aqui, vai fazer uma adaptação de uma semana. Depois, vai passar 20 dias aumentando esse consumo. Pra que aumentar o consumo? Pronto, esse é o ponto principal do negócio, a cereja do bolo, tá? Por quê? Deixa eu te explicar. O animal, ele tá acostumado a comer, em média, 500 gramas por dia, tá? Isso de farelado, tá? De proteínado, de proteínio energético, enfim, ok? E mais 20 e poucos quilos de capim, de fibra. Mas o organismo dele, o intestino dele, o rumen dele, tá acostumado com muita fibra. E nós vamos alterar isso daqui. O que a gente faz? Uma adaptação. Entra com um quilo, pra poder o estômago dele dilatar, se acostumar com a fermentação do milho, da soja, da ureia, tá? Dos macro e micro mineral, ok? Misturando isso com a fibra, pra poder trazer o resultado que a gente almeja, tá? Então, adaptação, um quilo. Depois de um quilo, a gente aumenta pra dois. Depois de dois, a gente dobra pra quatro. E depois a gente finaliza esses animais com seis quilos, pra poder a gente ter o acabamento de carcaça. Jus, todo procedimento é igual? Não. Depende muito do animal. Como é que ele tá? Como é que tá a carcaça dele? Como é que tá a estrutura óssea desse animal? Ele já tá no peso ideal, tá no tamanho ideal, tá no desenvolvimento ideal? Então, esse é o procedimento pra esses animais. Detalhe. Os animais dessa propriedade são animais de uma genética muito boa, tá? Então, ó, deixa eu te falar. Se você quer uma assessoria, assim, dentro da sua propriedade, do mesmo jeito que a gente tá fazendo lá. Não, mas peraí, Jus. Você vai lá na minha propriedade? Eu não vou pessoalmente. E até vou também, tá? Depende do seu convite. Me convida, me chama que a gente vai lá fazer essa assessoria aí dentro da sua propriedade. Mas caso essa distância nos impeça, nós temos um material, um conteúdo pronto, preparado. Pra você assistir as aulas dentro da propriedade. É lá que a gente faz as aulas. É passo a passo, tá? Peso dos animais, detalhe por detalhe. Espaçamento de coxo, separação dos lotes, tamanho, tá? Então, tudo e capim, ó, o farelado, a adaptação. A gente vai ter tudo pronto pra você assistir essa aula e você tirar uma dúvida. Durante a semana a gente vai ter uma aula ao vivo, onde a gente vai conversar um com o outro. Eu vou saber qual o seu problema, o que que tá acontecendo, ou o que que você quer montar como projeto aí na sua propriedade, tá? Quer melhorar, quer multiplicar os ganhos dentro da sua propriedade, tem algumas pessoas que estão mudando em até dez vezes mais os seus resultados. Tudo depende dele fazer exatamente aquilo que é preposto. Quando a gente fala, por exemplo, de espaçamento de coxo pro cliente, aí a gente vai lá e olha, o senhor tá fazendo o espaçamento de coxo ideal? Aí o cliente fala, é, eu tô. A gente vai lá e mete, ó, aqui só tá cabendo tipo 80% dos seus animais. Os outros 20% não vão alcançar o resultado que o senhor espera. Então, um detalhe faz toda a diferença. Quer essa assessoria? Vai ter um link num comentário fixado aqui nesse vídeo. Você vai acessar e você vai fazer parte do nosso time, da nossa equipe, tá? Então, bora, pula pra cá, vem pra cá e você vai multiplicar os seus resultados aí dentro da sua propriedade. Ó, detalhe, fica até o final do vídeo que a gente tem, tá pesando os animais, vai ter o peso desses animais aí, um a um, a separação deles, vai ter também, assim, os animais médios, os animais pequenos e os animais grandes, que é o que a gente vai fazer o acabamento neles, tá? E um detalhe, vai ter também o procedimento da ração. Entramos com um quilo, depois dois durante tantos dias, depois quatro durante tantos dias e depois acabamento. E um detalhe, acompanhamos passo a passo, inclusive a venda desses animais pra o frigorífico, tá? Então, fica atento, segue o passo a passo. E aí, ó, deixa de procrastinar, vem jogar no nosso time. Deixa a minha expertise, deixa a minha experiência transformar a sua propriedade em grandes resultados. Eu conto com você, conte comigo, acredite, eu tô aqui pra te ajudar. Vamos embora! E aí, pessoal, tamo aqui com essa boiada. A gente vai fazer um acompanhamento aqui de pesagem, tá? Não vamos numerar essa boiada aqui, mas a gente vai separar um lote dos bois mais pesados pra poder a gente chegar um trato neles e enviar pro abate, tá? Então, a boiada tá misturada, vai ter uma boiada mais leve e tem essa boiada mais pesada, mais zerada, como esse moreno aqui, ó, esse outro mocho aí, enfim. Tem uma boiada muito boa. Então, a gente vai fazer um acompanhamento pra aquele outro da cabeça levantada ali também, ó. Foi muito bom. Então, tem uma boiada aqui que vai ser um padrão excelente pra o trabalho que a gente vai realizar, tá? O capim que esse gado tá hoje, atualmente, é um capim mombassa, tá? Um capim muito bom de proteína. Apesar de ter um capim já na fase de maduração, mas mesmo assim, a proteína dele é muito boa. E aí, a gente já vai pesar aqui o gado, tá? O gado tá aqui já sendo embretado. Tem o boi pesado, entrando aqui. E aí tá o gado. A gente vai acompanhar o peso deles, depois vai colocar aí pra poder vocês acompanharem. E aí, a gente vai acompanhar também o desenvolvimento desses bois. Até o abate, até o frigorífico, tá? Passo a passo. Vão ser vários vídeos, né, que a gente vai fazer pra poder a gente ter uma real noção do que que esses bois vão ganhar, do que que eles vão render, de quanto tempo vai demorar, tá? Então, um protocolo de entrada aqui que a gente vai estabelecer. E ali tá meu amigo Vandinho. É o homem que tá na balança ali. E bora pra cima. Quatro, cento e setenta e cinco. Sei. Boiada boa, hein? Não tem muito boi bom, hein? Olha esse boi. Esse boi também é esse. Olha, esses dois, ó. Padrão. Esse de trás ainda vai pesar mais. Excelente padrão da boiada, tá? Segura o boi. Segura o boi. Vamos lá. Olha aqui, ó. Quanto? Quinta e oito. Quinta e oito. Meu Deus. Vem Bramilha, vem Bramilha, vem Bramilha. Vem Bramilha. Olha aí, Vandinho. Aqui é lá, Capão. O primeiro. O primeiro, o primeiro. Vai, Capão. O primeiro, o de quinhentos e poucos? O de quinhentos e oitenta e sete. O de quinhentos e oitenta e sete. Vai que ainda não fica para bater o ganho de vermelho dele. Então já é mais dele, Capão. Não, mas eu acho que ele tem que ir. Ah, não, não, não. Vão, Vandinho. Ah, não. Olha, pessoal, a boiada mais leve aqui, ó. Abaixo de quatrocentos e cinquenta desse lado. Sai mais um aqui leve. Mas é porque é uma boiada nova, tá vendo? É uma bezerrada que foi desmamada no início do ano aqui agora. E desse outro lado a gente já tem uma boiada mais zerada, uma boiada pesada. Uma boiada precoce, uma boiada muito boa. Boa de couro, boa de carcaça. Ó, ó que boiada boa. Que boiada ajeitada, ó. Ó o couro dessa boiada. O joelho grosso, o mocotó grosso. Estrutura muito boa. Então é uma boiada que vai ganhar peso rápido, desenvolver rápido, tá vendo? Olha que estrutura. Boiada mole. Olha que boi pesado. Quinhentos e seis quilos. A estrutura desse boi. Pessoal, a boiada tá separada aí, ó. Essa daqui foi a boiada que a gente separou como leve. Mas é uma boiada muito boa também. Uma boiada que se tivesse uns dois piquetes a mais aqui na propriedade, dava pra separar uma carga aqui tranquilamente, pra poder chegar a um trato diferenciado nesse gado. E esse gado chegar atrás da boiada que vai ser feito o protocolo de engordo aqui. Então essa é a boiada. Deu abaixo de quatrocentos e cinquenta quilos. Tá? Mas muito boa. Um gado muito homogêneo. Um gado bom de couro, bom de carcaça. Uma estrutura muito boa. Então, ó. Muito boa. E agora vamos olhar ali o que a gente separou. E por incrível que pareça, deu a quantidade exata que era cinquenta e quatro boi que era pra gente colocar. De certa forma, era bom ter uns três, quatro estepe, né? Essa daqui é a boiada. Que pegou o peso acima de quatrocentos e cinquenta quilos. Muito boa também. Muito parelha. E só vai fazer, na verdade, um acabamento nessa boiada, né? Porque tem boi aqui de quinhentos, quinhentos e vinte quilos. O mais pesado aqui, Mandir, foi quantos quilos? Aquela hora a gente pesou? Quinhentos e setenta quilos. Então, quer dizer, é boi pronto. Mas precisa de um acabamento, né? Quando você vê um boi desse aqui, ó. Bom, é um desses aqui, é os de quinhentos quilos acima. Mas é um boi que ainda cabe aí. Mais duas arrobas, um arroba, um arroba e meia. Cabe tranquilamente. Então, é interessante também quando você vai... Oi? Sim. Então, ó. É uma boiada. Que é interessante também um estepe aí. Por quê? Porque, de repente, o boi pode machucar e tal. Então, se você tem uma programação para aquela quantidade de gado, é importante ter sempre um gado que você vai ter um estepe ali. Uns dois, três estepe. Então, vai soltar a boiada, vai ter um pasto especial para eles. Sempre com aquele condicionamento. Deixa eu virar a câmera aqui, não vamos trocando ideia, viu? Mas o bom mesmo é deixar mostrando essa espera. Olha que boiada excelente. Vai fazer três anos, babá. Excelente. Genética é genética, viu? Tira aquele lá da frente, machu. Tira aquele lá que está atrapalhando. Ho, ho. Adoe, hai. Make a house? Vai, tu. Come in. Uh-huh. Come in. Come in. Come in. Come in. Come in. Come in. Olha pessoal, o capim que esse gado vai engordar é esse capim aqui, tá? É mombassa. É um capim muito bom, excelente de proteína, tá? Então, tudo isso influencia muito na questão do ganho de peso. Esse capim aqui, ele vai ter uma média aí, dependendo a qualidade da terra, de 8 a 10, ou até um pouco mais de proteína. Então, se você tiver um capim mais fraco, um capim ali com 5 de proteína, o procedimento é o mesmo, porém o ganho de peso já é um pouco menor. E aí, o que você tem que fazer? Deixar um pouco mais esses animais consumindo aquilo que você propõe, entende? É assim, ó, aqui, o primeiro lote a gente vai tirar com 40 dias, vai ver direitinho a escala. O outro com 60 dias no máximo. Se o capim é um capim um pouco mais fraco, o que a gente faz? Coloca o primeiro lote com 60 dias e coloca o outro com 70, com 80. Então, a gente tem que fazer ajuste nesse sentido, tá? Então, esse capim é muito bom porque a digestibilidade dele é muito boa, tá? Olha como é a folha dele, muito folhudo, né? Então, ele é macio, ele quebra, ele corta com facilidade, a digestão dele é muito boa, ele corta e a digestão dele é excelente, tá? E aí, oi, oi